Capaz de depois que eu aprender a jogar, se você, ah, toma aí essa nota, ah, dinheiro, dinheiro, obrigado por estar com a gente, oh, eu quero que, eu quero, oh, sólido, como assim, ninguém, ninguém se interessou por isso, eu não, eu tô fazendo alguma coisa errada, velho, eu tô fazendo alguma coisa, cara, eu faço 50 pontos e ninguém se interessa por mim, o que, o que, o que você enterrou, pô, é, pra energizar o time, você vai ter que ter assim, o que tipo de jogador você vai ser, representar você e a escola, você que tem que fazer, o seu pai tinha feito jogar, sei lá, pô, eu não sou meu pai, velho, você tá de brincadeira, treinador, eu tô fora, eu tô fora, como posso fazer um ajustamento, não, o TP pergou, ué, vai contar a história, ah, live da história, eu tava mal na escola, tava indo com as coisas, todos os jogos estavam com problema, então eu tossi, e aí eu pensei, beleza, é o meu momento, e agora eu tava ali e tal, no backpass e tal, crossover, e aí tava vindo e a cozinha foi e aí eu apareci, e aí eu tentei rotar e voltar pra cama e voltei pro banco, quando eu ganhei dois, hein, como assim ele tá no cloud nine, ele tá no cloud nine, ele tá no cloud nine, o que que é cloud, ué, ganhou um em dez, mas eu fiz o jogo por mim, mas toda vez que eu queria fazer alguma coisa especial ou tal, eu, 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 eu tava bravo, mad, bravo, ele tava bravo, então eu vi o, o time, e sabe o que aconteceu comigo? Eu não sei porque eu não tô nem escutando você, cara, quando você perde, joga o jogo, agora, se acha que enterrar foi a jogar, tá tudo bem, você pode viver com isso, mas vai ter consequência, que treinador bosta, mano, horroroso esse treinador, velho, ah, e toma, ó, Alete, Alete, então, super bar, super club, set, ah, não se preocupe, não se preocupe, Alo veel, mate, olha lá, e vai, toma, clube, olha, olha aí Ah, obrigado por trazer aqui, esse lugar é lindo, ai, cara, esse lugar, é, digo, é, que eu popping, papo difícil né, velho, inteligente, Alete, treino, ferrochten whittle, eu tava aqui para sair daquela bolha, tá, eu tinha que sair, ah, eu, eu não encontrei galera ainda, Eu... Não? Por que não? Eu... É uma boa pergunta, especialmente porque foi muito direto e eu ainda não vi a pergunta vindo. Como que você vai pro colégio? Tá, tô pensando quem você é, você se expõe muito, se você tiver aberto? Como assim? Ah, joga futebol, Alete. E eu acho que... Você joga pelo time do Canadá? Eu sou... Eu tô no time alternativo? O quê? Mas toda vez que eu canto... Ah, a escola me deixa assinar por momento. Ah, se a minha memória estiver correta, você disse que jogador de basquete tem um tratamento diferente do de futebol. É, você tá entendendo o que eu tô falando, certo? Certo? O quê? O quê? Toda vez que eu vou, o pessoal me pergunta do jogo se a gente ganha ou perde. É, as expectativas são muito grandes, mas tudo bem, eu entendo, né? Os fãs, eles têm... Eles pegam tudo no pessoal, né? É, sim, eu sim. É difícil filtrar todo esse barulho do chat. Sim, sim. Eu travo algumas vezes. Bom, responsabilidades, você sabe, né? Hum... É, isso tá indo rápido, muito rápido, hein? E eu... Eu... Eu quero apreciar esse momento. Então, obrigado. Muito obrigado. Muito, muito obrigado. Obrigado, Tim. Obrigado, olha. Ah, lá, lá. Ih! Travou, travou. Ué. Travou. Você sabe, Alex Williams? Você sabe quem é Alex Williams? Não sei, não, que show. Eu devia? Ele é um dos influentes basquetebol mais nacional, e aí eles têm vídeo de YouTube e podcast. É o... O draft da NBA, eu vou checar. Não, você vai... Você tem que... Olha lá, ela tá falando sobre você, olha lá. E ela tá falando sobre você, olha lá. E ela tá falando sobre você, ué. Eu sei lá. E o Tio no Next Big Thing é quem o score 20... Tio W, fingers, cross, etc e tal. Não entendi, Alex. Ok. Ok. Então eu encontrei essa challenge e aí o que? Eu tenho certeza que ela vai te ajudar no show. Olha lá. E se eu não, ela vai te burlar. O que eu tenho que fazer? Eu sei que não é um desafio, eu sei que não é um A sem saber. Eu não aceitei. Eu apertei A sem querer. Nossa, qual a chance? F. É 20 pontos? Nossa, agora eu tô com pressão, velho. Eu não sei o que que vai acontecer. Eu nem entendi o gole, velho. Quem que eu marco? Quem que eu marco? Ah, tá aqui, apareceu aqui baixinho, baixinho. O bom é que eu sempre marco baixinho. Você sabe, essa é uma das minhas partes favoritas de assistir esses jogos. Ver o tipo de dinâmica, novo, fresco, jogador que vai, logo, ir para a liga. Ué, tem bastante esperança em esses dois jogos. Mano, aqui eu vou focar em pontos, eu não vou focar em jogada, não. Marca esse cara aí pra mim. Agora Barrett. Agora para a liga. Gole, Liz. O, o, o. O chão não vai cair. E Michigan State, agora o outro lado. Você sabe, eles não foram melhores gols que vêm sair da Oklahoma, mas os que já fizeram eles deixaram sua marca na liga, porque eles típicamente eram dominantes como jogadores. Agora aqui é o Mills. Descubra. Suiza o fator. Ah, como é que eu errei isso aqui, mano? Não acredito. Não acredito, velho. Opa! Fala dele, fala dele. Calma aí. Passa para o Júnior. Ó, L. Arby na posta. Volta para o Júnior. Toma. Não! Não! Está rebondido por Conley. Não, está difícil. Está de... Handicaps. 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 Não precisa vaiar, não. Beleza. Beleza. Aqui, ó. Passa para mim. Passa. Passa para o Júnior Nacional. Toma. Aí, ó. Não é uma boa representação do NBA. E você espera que isso inspire o oferecimento. Mild, o Mild. O cara é o Mild. Passou o Mild. O que tinha ele passou é o Mild. Esse primeiro bucho. took um tempo. Agora, aqui é o Barrett. Ó, pulei. Eu não sei, você gostaria de ver um pouco mais de esforço lá, defensivamente, mas... Talvez eles querem ele, mas... Quick Isolation. Agora, aqui é o Harvey. Bem, o melhor famoso o clássico dos anos recentes. Eu estou nervoso, velho. Ele era um grande estúdio aqui com os Júnior. Mano, eu estou nervoso, velho. Eu estou nervoso, velho. Eu estou pensando que eu não posso errar, velho. E aí, eu tô pensando agora que eu quero fazer aquela jogadinha que eu já devia ter aprendido e não aprendi, tá ligado? E aí, eu acho que... Nossa, cara grande, né? É grande ele, ó. Primeira viagem para a linha para ele nesta uma. Nossa. Olhando para a atenção que Young comandou no colégio, você simplesmente não podia deixar ele alone. E, você sabe, Young é poizado, eu acho, de ser um ótimo peito. Você sabe, como ele estava no colégio e agora no NBA. Eu vou te dizer o que, os consumidores estão felizes de chamar ele, eles estão em casa. Aquele passeio lá, eles estão indo para o alto para o Easy Deuce. Oklahoma Trailing. Eles estão olhando para o seu nome, mas eles estão olhando para o seu nome. Eles estão olhando para o seu nome, para recuperar algumas conflitos. Opa, nossa, F. Barret com ele, Lambert com ele. Aqui é o passeio. Vamos tentar armar alguma coisa. Aqui é o Junior. Quick isolation. Passa para Lambert. É difícil. E foi roubado por Barret. E eles estão olhando. De fora do arco. Bom, no triplo. E é um jogo de bola de tia. Um grande jogo de bola de tia. Um movimento de bola de tia. Quando você passar o bola assim, coisas boas vão acontecer. E com o quão forte o programa é, você sabe que os jogadores têm um par de títulos. Então toma. Toma, toma. E honestamente, os jogadores não estão se tornando com mais, mas o sucesso que essa regula tem feito. Bom, selecionamento. Eu nem sei o que eu selecionei, meu irmão. Eu nem sei. Em frente, Vincent. E o ducho por Vincent. Outstanding distribuição. Oh. Impressive pass in the middle. Junior, from deep. E os Spartans, another three. Another one. Another one. Another one. Ah, não. Me tirou da quadra. Me tirou F. Runner-up once as well. That was back in 2009. You know, what's really impressive is how often the Spartans get to the final. Ah, tá marcando muito bem, Gal. Olha. E o Michigan State gets in the tournament. More than likely, they're gonna be around for a while, making the deep run. Zero one, three, two, two, one, three. Opa, fala dele, ó. Então toma, ó. Toma. Toma. Another one. Another one. Another one. Ixi, tá na torcida ao contrário. Olha a pressão, olha a pressão. Ele não sente a pressão, não, velho. Ele não sente a pressão. Another one. Another one. Mano, eu tomar, eu marco muito. Aqui. Ah, another one, ó. Ó. Ué. Caralho. Toma, another one. Another one. Another one. So, he makes the ball. Another one. And Oklahoma has possession. A 12-point game. Outside, Barrett. Dá bola, dá bola aí, grandão. Evans. Outside, Vincent. Right wing. And he's going for the alley-oop. Stolen by Harvey. Passa pra mim, eu tô livre. Here's Junior. Another one. Another one. Another one. Another one. Sizing up the defense and getting it to a wide open player. Não, men. Volta a três. Volta a três. Olha. Another one. Now, here's Barrett. Ué. Ah, ficou olhando, velho. Ficou olhando, velho. Eu tomo muita defensa e break-bound, velho. É esse o nome. Ó, então toma essa assistência aí, ó. Tó. Ah. Cara, e aqui, ó. E aqui toma, ó. Ó. Aqui toma. Já vou ficar na marcação, ó. Tô. 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 Meu irmão. Ó. Dá espaço pra mim, dá? Dá espaço. Não, não. É minha, é minha, é minha. É minha, é minha, é minha. Ih, vai ter que pular? Eu nunca pulei. Ué. Então vem. Sooner está no D. Oh, meu Deus. Você viu isso? Uau. Como é o swag? Oh, meu. Oh, meu Deus. Meu irmão. Mas tacou, mas gigantesco, velho. Faltou, 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 faltou. Foi falta em mim, foi falta em mim. Meu irmão. Ó, aqui, ó. Aqui é o Júnior, fora. Reboundado pelo chuteiro. 4 segundos separados, tirado no GameClock. Aqui é o Cotley. E ele batalha por cima e ganha o segundo chance de bloquear. O segundo chance de trocar sempre, mas não tem suficiente esforço para bloquear. Ei, cara, estando em torno, espetando, eu quero dizer, vocês precisam entender se Júnior não tive nem chance, eu estou de especial, velho. Porra, aqui. Então toma, ó. Então toma. Eu, 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 eu. Já, ó, já fizemos, agora, mano, no primeiro tempo, nós só de um tempo vai fazer 22. Acabou isso daqui, velho. Acabou. Agora, 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 ah, você está tumultuando. Agora, nós só armados jogadinha, velho. Agora nós só armados jogadinha. Fica dando assistência agora, vamos ver, vamos ver. Ué. Ué, pulei, 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 tentei. Aí, ó, aperta o L. Ué, o L2, aí. Volta ao Leibert. Passa ao Júnior. Hum, my bad. Segura o LB no ataque, Gal. Mas eu tenho que segurar, eu não estou entendendo direito, velho. Quando eu aperto o LB, ele fala para eu selecionar alguma das jogadas. Aí já está o meu problema, porque eu nem entendo que jogada que são. Meu Deus, abri espaço. Aqui, estou na banheira. Ó, ó. Aqui, aqui. Passa para mim para eu poder armar. Ó, ó. RB, roll, fade. Defensão. L. Defensão. 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 Passa para o Harvey. E aqui é o Thompson. Defensão. Júnior. Ele está cobrado por Evans. Defensão. Agora, aqui é o Lambert. Bom, eu acho que foi certo, né? Ah, ué. Outro passe, colocou direto no palco do jogador. Ah, você é a mula. Ninguém está me explicando, velho. E que eu tenho que aprender com o chat. Olha a dificuldade que é isso. Qual delas é boa para eu armar? Qual, Max? Se alguém entende, qual delas é boa? Passa para Vincent. Ó. Um sólido de defensa de Lambert. É uma adiante de mais 5 para eles na categoria de rebondimento. Vou armar. Muito forte. Com o seu trabalho no interior, realmente um esforço de abertura. Opa. Não pode acelerar de longe. Os Sooners realmente estão com um trabalho difícil aqui. Cara, a gente está ganhando por muito, irmão. Passa para Bailey. Beyond the Arc. Buries it from long range. Aí, tá vendo? Beleza, beleza. Beleza, beleza. Eu não estou conseguindo fazer essa jogada, velho. Isso é pique, não é roll, sua bula. Eu não sei nem o que é pique, nem o que é roll, brother. E se você acha que eu estou me incomodando, velho. Ah. Ah, pique. Nossa. O que que é? Passa para Conley. Vincent. Outside Barrett. Bailey. Nossa. Mano, os triples que estão chegando, tá ligado, velho? Eu acho que eles estão jogando muito soltos no perímetro. Eles não podem ficar tão soltos. Eles têm que chegar dentro dos jogadores aqui. Junior. Guardado por Barrett. Cal, eles estão jogando. E aqui tem um pick and roll. Gal, quando seu companheiro chegar perto, passa por trás. Eu concordo com você. Quatro das suas últimas cinco bastantes foram exatamente dessa variedade. Ah, entendi. Entendi. Aí você soube me explicar, se pá. Barrett. E o shot vai em. Ó. E a estratégia da equipe. Eu acho que o cara vai me tirar agora, velho. No outro aspecto do jogo, os fãs não sempre estão... O chat está uma hora explicando. Típicamente, há algum tipo de ajustamento feito por um time-out. Não, velho. Não está, velho. Não vem falar que o chat está uma hora explicando que não está. Ah, ele bloqueou para mim. Agora eu entendi. Agora eu entendi. Quando eu passo, ele bloqueia para mim. Ah, era só porra, velho. Nossa, tomei outro... Aqui. Aqui. Before falling to Villanova. Before falling? Toma. Toma. E o que você tem que apreciar sobre o Junior, ele nunca deixa o seu chão off the pedal. É só uma máquina. Não, mas eu queria atirar uma... Eu queria ser... Não, não. Nossa. Eu tô... Velho. A minha defesa tá uma merda, velho. Deixa eu ver se eu consigo armar mais alguma coisa. Ué. Passa o Weber. Toma. Sim. E é o Junior que pegou as assistências. E esse é o 10. Os pontos straight são um grande. O que você tem que apreciar, não tem onde para ficar. Eu acho que eles realmente precisam começar a cometer mais corpos abaixo e realmente clicar essa área da defesa. Esse é o que vai. Conta-se. Textbook, bom passe, ótimo peço, ótimo peço, ainda melhor finish. Ué. E aqui é o Junior. 28 pontos para ele. Ué. Ah, aqui, ó. Aqui é o Bush. Volto ao Junior. E ele põe o Leo. É impressionante como o Junior está em cima de um jogo. Agora veio o A, ó. Agora veio o A. Olha lá. Ah, eu tô... Isso. Uma coisa que faz esses jogos extra especial para mim é que nós poderíamos ver partes do campeonato da NBA futura. Ah, agora nós fizemos... Caralho, deve ter mil jogadas diferentes, né? Agora vai aparecer as jogadas de novo, certo? Toma. Só que eu tenho que fazer as jogadas para o ponto subir bastante, eu acho, velho. Que eu sou armador, é isso que eu faço em quadra, certo? Ó, aparece, aparece. Júnior fora. Passa o Weber. Aí, corre pra cá. Corre pra cá. Para aqui. Aqui. Ah, e morre... Ah! Que beleza! Agora eu entendi os códigos, velho. Os caras vão bloquear ali, fazer ali e tal. Agora eu entendi, velho. Ah! Ah, tem os símbolos, velho. 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 Eu acho que eu entendi, tá ligado? Mas pode ser que eu não tenha entendido também. Os símbolos estão estúpidos, eles não puderam fazer nada. Na primeira fase. Os dois equipos decidem mudar isso. Ué, agora tá faltando quanto? Um minuto e trinta. Um minuto e trinta. Vamos indo. Mas tá com a nota A, velho. Eu acho que até agora é a nossa melhor nota. Não, 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 não. Esse cara não pode fazer ponto, não. Esse cara não pode fazer ponto, não. Se alguém for fazer, não vai ser o meu. Se não, eu vou tomar... A gente vai tomar... Ó, senão a gente se ferra, velho. É, alguém aí não marcou, tá ligado? Alguém aí não marcou, e aí é culpa de quem não marcou. Quem sabe quem não marcou. Não, 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 não. Ah, você tem que ser o último a subir. E ele faz um pouco. Ah, agora, mano. Aqui é o Davidson. Mas eu ser rápido também tá... Vai ter que passar pra alguém. Passa para Evans. Up the court. Bailey. Up the court. 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 E esse é o Jumbo Rockcast. Obrigado por estar conosco. Até a próxima vez. Sim, isso é uma boa coisa. Nós temos um W, você fez o seu fang.